Olá pessoal, pessoal, a gente vai trazer aqui essa série, porque como a gente disse no vídeo passado do Star Wars, no vídeo passado, então no vídeo passado vocês vão ver, ó, vou abaixar aqui, vou deixar no 5, ó gente, porque pessoal, aqui é só, é mais, só bala, viu gente, é, vai, é, mais só bala, não tem, e o jogo é inglês, é, aí aqui não tem, aqui é mais só bala, o jogo é inglês, não tem legenda portuguesa, é, então, a gente vai trazer essa série aqui, aí eu disse quem vai ficar jogando a setor de um peixe, verde, certo gente? Bota aí lá no primeiro, né. Pra sim, né, aí, não, aí, 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 a inversão, até que não faço, e o, tudo aqui é que eu dês nesse, esse jogo é muito velho, viu gente, e aí, o terceiro jogo do... a gente deixa assim eu passar por causa que talvez apareça no real e aí faz o que eu acho que acho que não tem não porque é mais assim sabe não deixe de saber tá aí gente aí vai fazer essa série aí que aí a primeira guerra mundial aí também tal viu gente é pessoal esse jogo aqui ele deve deve ser com uns 16 anos né gente uns 16 18 18 ele é para adulto esse jogo né como você já sabe deve saber se é o confidante 2 e o pessoal segundo confidante que nasceu terceiro jogo 13 terceiro a gente até até hoje tem muita gente que prefere isso daí é não atrás aí até hoje gente tem gente que prefere esse confidante aí do que o mais novo tá certo gente aí esse jogo aí foi o primeiro jogo a liberar tipo tipo assim porque todos os jogos a gente ia no canto mas é que eu vi gente tirando aqui né pessoal o chicas do mal tá aqui no pessoal por lá vai chegar a gente porque ele abre a luz do velho até hoje tá ali e aí né e aí a gente vai se vai passar aí pelo calma é pra mim atrapalhar a gente aí gente é assim tudo que já ficou não porque não é gente porque assim todos os jogos é não é pra tá cheirando negócio ali gente Todos os jogos Era assim, você levava um tiro Você tinha que ir buscar Alguma coisa pra ficar Pra a sua vida ficar mais forte E tal, sabe gente? Esse é tipo de louco Eita mano Ai gente Já Esse daí foi o primeiro jogo É tipo Você leva um tiro, a tela vai ficando vermelha Bem preto, vai cara Deixa A tela vai ficando vermelha Certo gente E Depois você sai da batalha Espera um pouquinho Olha a esquerda Espera um pouquinho Quando espera um pouquinho gente Você já pega E já revive Você não leva mais tiro Mais ou menos assim Não sei se vocês entenderam Não vou ver de novo Pesquisa em outros canais Se você não entender Entendeu? Que vai dar certo E aí gente A gente vai trazer essa série Se dar tudo certo A gente vai trazer mais outros Um desses Pode ser o O Black Ops 2 Que tem lá É o mais confirmado Daqui Que tem lá na casa do mecânico Talvez não seja Muito aproximado Porque vocês sabem Mas a gente quer trazer muito Certo? E é mais ou menos isso Certo gente? E... Esse jogo aí Quando eu tava jogando Testando o jogo Tudo Você ia pra cima Até ele ia pra baixo Sabe gente? Esquerda peixe Não precisa tirar em tudo não Ó Ah não Eita Gente Você não precisava Atirar em tudo Certo gente? Não Aí gente Aí era bem confuso Era o contrário Você ia pra cima Até ele ia pra baixo E por aí vai Gente O jogo é muito bom E... Mas só adianta pra você Que sagrado faz Ou pra você Que é... Mais antigo E... Pessoal O Facebook Quer contar Por que a gente Tá fazendo essa série E não Muito mais novo E também Pode falar Aí tem que chegar aí Não Fala aí você Pra tu dar um ovo Ó Ó Fala aí você peixe Pessoal Estar fazendo Estar aqui Pessoal Porque Primeiro Porque a gente Quer estar fazendo A tecnologia E porque No dia Que a gente Tá gravando Aqui Foi no dia Que a gente Quer ir aqui Viu pessoal Eu já peguei As gumbas E aí A gente Tá gravando Esse vídeo No dia Que a gente A gente Já testar Aqui o jogo Viu pessoal Eu já testei Aqui o jogo Muito bom E porque Pessoal Quando Esse jogo É de 360 Quando eu fui Ver ele Se ele Dava Se ele Dava Num Se dava Pra ver Se dava Quanto ele É Porque Antes Não dava Né Se tinha Compatibilidade Se precisava Sem que Eu cumpri O jogo Né Pessoal É Aí Teve O lado Bom Porque A gente Ganhou A compatibilidade E já Vai dar Pra trazer Mais jogos Do 360 E tal Tipo Batman 2 Pra você Que gosta A gente Pessoal A gente Quer Ter esse Jogo Batman 2 A gente Ainda Só Não torce Por causa Da compatibilidade Senão Antes A gente Tinha Que Seguir É Agora É Um Jogo Que A gente Não Vai Porque Agora É Mais Difícil É Mais Jogos Também Gente É Uma Coisa Muito Boa Que Tem Gente Nesse Tem Como Tem Um Jogo Aí Que É Muito Bom Mas A gente Não Vai Ter Porque Gente É Assim Pra Pegar Sua Porque Gente É O Seguinte É É O Pop Do Black Ops 2 Porque Gente Porque O Nossa Amazenamento Já Tá Acabando Mas Porque Vocês Não Desinstalam O Jogo E Comprou Gente Porque Tem Muitos Outros Jogos E Quando A gente Falar Pra Casa De Nossa Prima A gente Joga O Jogo E Modo História A gente Grava Lá Mesmo Certo Gente E Em vez De Comprar Esse Jogo A gente Já Vai Comprando Outro Tipo Jedi Tipo Outro Porto Do Tal Viu Gente Vai Peixe Aí Ó Aí Vai Joga Joga Pronto Lembrando Pessoal Pode Perder Algumas Vezes Mas Eu vou Fazer O meu Máximo Aqui Pra Não Perder Não É Pra Descrito Aqui Não É Pra Ter Bem Ali Vai Pessoal Pessoal Que Essa Fase Que Jogo Foi Chegue Viu Mas Irá Pro Finalzinho Do Jogo Quando Chegar Eu Vou Dizer Qual Foi A Parte Que Eu Não Jogue Viu Pessoal Que Eu Não Joguei Jogo Todo Só Teste É Jogo Um Pouquim E Tal Mas A Gente Não Jogo Todo Não Jogo Tipo A Metade Do Jogo Porque A Gente Não Trazer Hoje Mas A Gente Decidiu Acabar As Fazer De Última Hora É A Gente Vai Explicar Lá No Instagram É Sexta Feio Viu Pessoal Não Sei Se A Gente Manda Esse Video Sexta Feio Se Caso Gente Não Ter Mandado Sexta Feio A Gente E Tipo Vai Ter Outros Outros Coffedoods Que Eu Que Vou Trazer Pra Vocês Tipo Coffedoods É Pessoal Ticas Ele Vai Trazer Mais Os Coffedoods Que São De Estratégia Não Os Coffedoods Que São De 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 Da Guerra Da Guerra Como Isso Viu Pessoal Que Apreciou E Pra Você Que Tá Se Pessoal Se A Gosta Mais De Bless Rio Ou Coffedoods A Gosta Mais De Coffedoods Certo Gente Mas A Gosta Muito Coffedoods Gente A Gosta Desde Pequeno Do Do Dois Né Gente Vai Na Caso No Nossos Stream Certo Gente Esse Tá Aqui Não O O O O 2 Que A Gente Ainda Vai Trazer Vai Ilo Vai Ilo Gente E A Gente Gosta Mais De Coffee Do 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 Se você fazer o seu primeiro Coffee Duty é o Coffee Duty Black Ops 2, é o que eu recomendo, né pessoal, mas o sexado porque é o que tem mais coisa, mais legal. É, na nossa opinião, tipo, na nossa opinião você pode falar isso, é pra ir lá no tênico, lá no tênico, aí ó, aí ó, aqui ó, aí ó, sai de pé, sai de pé, sai de pé, vai se mentir, gente, ai meu Deus, gente, porque é assim, ó, Pronto, olha gente, porque é assim, a gente, a gente recomendou o Black Ops 2, porque ele tem os zumbis, tem como lutar contra uns caras lá, de um jeito lá, o vídeo vai comprar. É pessoal, o vídeo vai ficando, pô, a gente continua no próximo vídeo, viu pessoal, se você gostou dá um like, vai ser bem aqui, viu pessoal, é gente, valeu, e é isso galera. Tchau, falou, vai beijo.